Atenção você que é proprietário de veículo, atenção você que tem IPVA atrasado, olha só, proprietários de veículos automotores e que estão com dívidas do IPVA de anos anteriores podem parcelar essas dívidas. Vamos entender um pouco mais na reportagem do Israel Espíndola. Todo início de ano, os proprietários de veículos automotores precisam pagar o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. Em 2024, o governo de Mato Grosso do Sul manteve condições especiais para ficar em dia com o imposto e manteve o decreto número 16.325 de 27 de novembro de 2023, que permite 15% de desconto para os contribuintes que optaram o pagamento à vista e o parcelamento em cinco vezes do tributo. Mesmo com toda essa medida, motoristas de Três Lagos ainda acham o valor do IPVA salgado. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Matéria de hoje é sobre o IPVA, o imposto que pesa no contribuinte. Bastante, né? Mas tem que pagar. Tem que pagar. E agora estão querendo pôr o DPVAT de novo, né? Complica ainda mais ainda. É. Tá certo. Obrigado, irmão. Bem, posso pegar uma opinião sua? Hoje a matéria é sobre o IPVA. O que o senhor acha desse tributo? Um absurdo. Por quê? Porque o IPVA, eu trabalho para comprar um veículo e na hora o direito de usar eu tenho que pagar ainda porque eu tenho um carro. É um absurdo. O IPVA é a segunda fonte de arrecadação mais importante do governo, ficando atrás somente do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Em Três Lagoas, a frota já ultrapassa 95 mil veículos. Destes, mais de 75% ainda pagam o imposto. O valor estimado para ser arrecadado em Mato Grosso do Sul ultrapassa um bilhão de reais. O IPVA não é barato e complica para quem está com o tributo atrasado. Por isso, o governo do estado de Mato Grosso do Sul resolveu parcelar essa dívida desde 2021 até 2024. O decreto que possibilita o benefício ao contribuinte foi publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 24 de abril, onde prevê que o valor das parcelas sejam reajustadas no momento da solicitação do parcelamento. Como explica o chefe da agência fazendária em Três Lagoas, João Segatelli. Foi publicado no Diário Oficial o decreto 11.474, que versa sobre o parcelamento de dívidas atrasadas de IPVA, de 2021 até 2024. Outra mudança prevista no decreto é que o pagamento da primeira parcela deve ser realizado na data da formalização do pedido, e não mais em data definida pelo contribuinte. Conforme cada parcela, conforme for feito o reparcelamento lá, então ela é acrescida de juros e multas normalmente, mas fica à disposição do contribuinte para poder fazer esse reparcelamento. Os contribuintes que desejam acertar o imposto atrasado devem solicitar a guia de pagamento no site da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, na aba IPVA, ou procurar a agência fazendária em Três Lagoas, localizada na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 250. E vale ressaltar que o calendário para o pagamento parcelado do IPVA 2024 segue com o cronograma com suas datas. A quarta parcela vence agora, dia 30 de abril, e a quinta parcela no dia 29 de maio.